Nesse vídeo você vai aprender como gerar setups valiosos dentro do nosso robô V12 de forma muito simples, mesmo sem conhecimento se você está começando hoje no mercado, de forma automática eu vou te ensinar a criar setups valiosos para você usar em uma conta pessoal, mesa proprietária enfim, você vai ter tudo aqui bem diante dos seus olhos se você seguir comigo aqui até o final desse vídeo algo muito simples e bem rápido, direto ao ponto a gente vai fazer uma otimização, talvez você já saiba como fazer mas para você que está iniciando, é muito importante você saber fazer de forma correta e no nosso robô V12 eu vou estar te explicando aqui como que a gente consegue gerar esses setups e depois ir moldando até que a gente consiga chegar num setup ponto-chave que a gente geralmente fala, que é para a gente poder entender que aquele setup tem uma grande probabilidade de entregar muito valor para a gente então a primeira coisa que você vai fazer é aqui apertar CTRL R a gente está dentro do Meta3D4, com o nosso robô V12 instalado eu vou apertar aqui, otimização eu vou marcar essa caixinha e aqui a gente tem os períodos lembrando que nosso robô V12, como ele armazena os dados é óbvio, então a partir do dia 29, que ele começou a armazenar os dados do dia 5, do mês 5, 29 do dia 29, do 5 e vou botar até o dia de hoje, até hoje é dia 15 aí a gente tem praticamente 16 dias que a gente tem de otimização é lógico que o mercado não funciona, as corretoras do broker não funcionam sábado e domingo é basicamente de segunda a sexta o horário de Brasília ele abre às 19 horas porém vamos clicar aqui em propriedades e como que funciona aqui a gente primeiramente tem que informar seu e-mail aqui a gente vai marcar as opções que a gente quer isso que é fazer otimização eu vou te explicar basicamente o que você precisa para poder gerar esse setup ou seja, o próprio sistema vai fazer essas combinações para que a gente consiga simplesmente encontrar a melhor configuração ele vai te mostrar os resultados dentro daquele período que foi otimizado então vamos lá eu vou marcar primeiramente se eu quero sinal aqui lembrando que quando a gente faz a otimização essa coluna aqui ela não vale só dessa coluna aqui para frente para trás no caso então vamos lá coloquei aqui compra forte mais venda forte então vai iniciar a primeira otimização vai iniciar com isso e vai terminar com vou deixar aqui com venda vou deixar aqui com venda esse aqui e esse aqui e neutro não vou botar mas aí você fazendo sua otimização você coloca da forma que você quiser eu vou marcar o time frame vou marcar o time frame também então eu quero otimizar desde os quatro time frame até o diário ele vai pegar vai fazer as configurações com esse aí vai pegar com quatro time frame com M5 com H1 M15 ele vai fazendo várias configurações vários ajustes até encontrar resultados e vai mostrar na tela ali depois a gente vai poder utilizar esse setup isso aqui é de ouro esse vídeo aqui se você aplicar realmente dá pra você encontrar vários setups é assim que as pessoas que utilizam o algoritmo fazem pra poder encontrar setups ricos aqui a gente vai vou colocar aqui vamos ver aqui encerrar a posição na sexta não colocar o head vou usar o head vou deixar o primeiro desativado e depois vou deixar até a última opção ou seja ele vai começar a fazer o teste com ele desativado e depois vai ver o head ignorando o neutro e o head mais neutro tá ele vai ver qual que seria melhor mas o que a gente pode colocar o lote a gente pode colocar aqui se eu quero 0.01 até vou botar aqui até 0.05 1.0 já é muito agressivo pra gente aqui no caso no meu teste eu não faço porque eu quero lucros consistentes eu não quero lucrar só em uma única vez beleza mas aí fica o critério de cada um beleza o booster posso colocar aqui posso colocar o booster deixar assim ele pode deixar aqui ele vai incluindo aqui 0.5% aí vai implementando até chegar 3.0 do booster né que seria bem bem gritante também eu vou botar aqui 2.0 beleza então pip dinâmico legal posso botar aqui em porcentagem que eu quero o pip dinâmico eu vou colocar se eu quero 100% e vai terminar em 10% tá e mais o que que a gente pode volatilidade é volatilidade eu não vou fazer a otimização você pode fazer porque também eu não posso preencher muita casa aqui e basicamente vamos ver aqui ó configuração de meta enfim isso aqui é só pra exemplificar pra você ver como que você pode fazer tá aí tudo que eu quero fazer a otimização que eu quero incluir nas minhas configurações eu simplesmente vou marcar as caixinhas aqui e vou ir adicionando tá feito isso eu vou dar ok e vou simplesmente ver se tá em 1 né eu botei o spread atual que é uma otimização botei o período botei o ativo que eu quero selecionei o meu robô lembrando também que o início tá com 10 mil dólares vou botar aqui 5 mil dólares tá vou iniciar a otimização e agora a gente consegue ver aqui ó em resultados ele começa a aparecer os resultados olha só que bem bacana isso tudo é só cada coluna dessa é um setup que ele tá gerando pra gente então você pode ver aqui ó que ele obteve 200 dólares tudo dentro daquele período tá de praticamente 15 dias ele mostra aqui o total de negociações foram 119 negociações o fator de lucro a compensação e tipo assim o que é mais importante aqui pra gente é o que o rebaixamento que a gente tem aqui que é em dólares ou seja vamos supor que eu tô com uma banca de 5 mil dólares ele em 15 dias lucrou 215 dólares porém só ficou 47 de flutuante né o máximo que ele chegou e aqui ele vai te mostrando os outros né é bem provável que quanto maior o resultado mais vai ter flutuante isso aí faz parte no caso maior rebaixamento né e aqui ó gente olha só que resultado interessante a gente ficou 237 dólares né exposto no máximo e fizemos 583 dólares em 15 dias ou seja se a gente tivesse numa mesa proprietária a gente passaria tranquilamente tá já nos primeiros 15 dias é aqui também temos ó 200 dólares ficamos apenas 84 de rebaixamento e aí ele vai gerando olha a quantidade de setups que ele gerou em curtíssimo tempo olha isso tá isso aqui não tem nem dois minutos é lógico que vai depender da sua máquina também mas qualquer máquina você consegue fazer basta você deixar lá fazendo é que ele vai otimizando vai gerando setup pra você tá muito massa isso aqui vai estar disponível no domingo essa versão nova 1.08 1.08 na verdade então fica atento aí pra você não perder é essa nova versão ó olha só que quantidade de resultado que ele me deu aqui ó 1.669 dólares é ah ué mas ele ficou flutuante aqui ó 2.362 dólares mas é assim mesmo olha o lucro que ele obteve pra gente então é fato que você vai ficar meio que pendurado o seu lucro vai ficar atrelado ao seu risco tá ó basicamente eu lucrei 1.150 e fiquei com flutuante aqui ó o máximo que ele chegou aqui de rebaixamento foi 1.080 né vai ter horas também que ele vai pegar uma configuração aqui que vai segurar bastante inclusive quando se ele for ativar o head ali ó ó temos aqui ó 1.482 dólares e ele simplesmente ficou exposto 239 dólares tá é um excelente setup e aí a gente vai vendo qual o melhor setup você não vai pegar só porque é o maior valor que ele tá te dando você vai ver também é que eu recomendo né no caso é na minha visão ao meu ver aqui o melhor fator seria o que a gente vê o lucro que ele tá obtendo e vê também o rebaixamento que tá tendo tá na minha visão eu vejo dessa forma ó é aqui ó olha só ele lucrou 593 dólares no período de 15 dias praticamente e aqui o rebaixamento foi 120 dólares ou seja o rebaixamento top se a gente tivesse numa mesa proprietária passaria tranquilamente tranquilamente ó e aí a gente vai vendo mais configurações aqui ó 900 dólares e ficamos expostos a apenas 89 dólares insano aonde você consegue criar vários setups ó olha a quantidade de setup que ele já gerou cara ó monstro tá monstro surreal olha aqui ó 200 2.918 dólares que ele lucrou e aqui ele ficou exposto apenas 314 dólares você tem noção o que que é isso? um rebaixamento ridículo em vista do que ele tá gerando de resultado olha aqui 7 mil ficou muito alto né então ou seja acabou ó acabamos a otimização com essas configurações ele achou aqui pra gente e aí ó como que você agora vê o setup né então vamos pegar um setup aqui pra ver se é isso mesmo na real né pra gente rodar o teste olha só que bacana que é isso aqui cara vamos pegar uma uma quantia aqui que ele fez legal vamos ver aqui que se encaixa tanto pra gente ganhar dinheiro numa conta pessoal como numa conta da mesa proprietária tá aqui ó bacana 1450 dólares lembrando que foi em 15 dias o período que eu coloquei e ele ficou exposto a pena 169 dólares ou seja o máximo de rebaixamento foi de 169 dólares numa conta de 5k então o que que eu faço agora dou dois cliques aqui em cima pronto ele já vai vir pra mim aqui as configurações e a gente já vai ver ó quais foram as configurações que gerou olha só então essas foram as configurações lembrando que não é uma recomendação nada disso tô te explicando como que você faz pra gerar as configurações de setups usando o sistema de otimização ou seja você não precisa ter conhecimento isso aqui gerou ó então ele colocou aqui ó compra forte mais venda forte H1 ele tá usando o Red ignorando o neutro o lote baseado em conta tá em 0.5% o Booster olha só que interessante bem baixo ele diminuiu ele botou 1.2 o Booster é o PIP dinâmico ele botou 25% foi mais o que que a gente colocou foi só isso basicamente a gente não criou mais otimizações de Stop Loss nada disso mas a gente agora dá ok e vamos colocar aqui ó no modo visual pra rodar pra gente ver ó se foi isso mesmo né que ele gerou pra gente foi 1.450 dólares então vamos acelerar aqui vamos ver lembrando que tá com o Red tá então o Red ele estopa também o Red ele faz uma proteção muito grande muito boa então acabou o backtest bem rápido esqueci até de pausar antes mas vamos aqui pro resultado aqui ó o relatório ó 1.450 que deu de resultado um rebaixamento de 3% ridículo o rebaixamento ou seja em 15 dias em 15 dias e aqui a gente consegue ver o a otimização que a gente lucrou né 1.450 vamos ver se a gente acha só mais um pra gente finalizar o vídeo e você depois poder ter esse privilégio de fazer aí também tá não perca tempo cara porque isso aqui que eu tô passando é uma visão pra que você realmente consiga enxergar que é possível você gerar setups que podem te gerar muitos resultados aqui ó não é um resultado ruim tá ele ficou exposto 847 dólares pra uma conta pessoal e ele lucrou 3.869 dólares em 15 dias então vamos pegar aqui um pouco mais em conta aqui ó 189 dólares ele lucrou 1.714 cara rebaixamento ridículo então vamos colocar vamos ver se tem outro com ganho muito mais top 7.333 ó esse aqui ó só que esse aqui pra mesa não ficaria legal porque ele passou bem pouquinho mas cara não seria legal se fosse bem menos tava top é vamos deixar esse aqui que a gente marcou vamos deixar esse aqui então o que que eu faço dou dois cliques aqui em cima venho aqui em propriedade tá aqui a configuração novamente esse aqui também H1 é o lote baseado de saúde em conta botou 0.5% e ó o booster já ó o booster já mudou ficou 2.0 é 2.2 o booster nada mais é que é o multiplicador né que ele dá o martinguei então tem que se atentar isso também pra mim eu já acho que ficou alto né mas ele criou essa configuração tá e o realmente o rebaixamento ficou bem baixo e aqui a gente tem aqui o PIB dinâmico e tudo mais vamos colocar aqui pra iniciar pra ver ó eu esqueci de olhar se nesse tava com o red ligado ó esse já tava com o red desligado tá já tava com o red desligado então vamos colocar aqui ó e o mais engraçado cara é que você vê que bate certinho ele ali ó compra forte ó ele acabou de realizar a compra cara é muito insano essa ferramenta olha isso ó você vê que ele só tá com uma operação cara isso aqui é algo que realmente a galera vai vai tipo assim vai conseguir gerar setups aqui da hora cara da hora isso aqui vai ser incrível tá sendo já né olha isso mercado reverteu show de bola olha quanto que eu tô lucrando aqui em apenas sete dias ó passou os sete mais dias né então tô com um total aqui de mil e quinhentos caraca cara finalizamos é o relatório estamos aqui ó com mil setecentos e cinquenta e cinco dólares de ganho tá a gente teve um drawdown aqui um rebaixamento de três pontos sessenta e dois por cento um rebaixamento ridículo também muito bom e aí a gente pega simplesmente e dá uma olhada aqui no da otimização ó praticamente a mesma coisa que a gente tava gerando aqui de resultado cara esse vídeo aqui vai te ajudar e vai clarear sua mente pra que você realmente crie setups monstros setups monstruosos que a gente vai ter aqui com nossos alunos do RoboV12 se você não faz parte do nosso sistema o link do RoboV12 tá na descrição desse vídeo clica na descrição vai tá lá RoboV12 você vai pro nosso site lá você tem como fazer aquisição da sua ferramenta tem passo a passo pra você que quer ativar a ferramenta em alguns dentro de alguns minutos você consegue tá não tem nada de complexo você não tem que criar estratégia você não tem que ficar criando setups eu só tô te passando aqui que é possível você criar outros setups a gente tem o nosso mas cada um também pode criar setups diferente com resultados melhores e cada um segue também uma jornada beleza mas o intuito aqui é te passar esse conhecimento através da ferramenta que a gente disponibiliza você também tem acesso pra poder utilizar essas otimizações agora de forma 100% automática criando setups valiosos aí com o nosso RoboV12 beleza? se você gostou desse vídeo achou que esse vídeo te ajudou deixa o seu like aí que é muito importante se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra sempre receber nossas notificações deixa alguma sugestão aí no comentário o que você achou do vídeo o que você tem de dúvida cara, isso é importante qual o conteúdo que você quer que a gente traga aqui no canal isso é importante pra que eu me ajude a produzir mais conteúdos baseado na sua experiência beleza? forte abraço e fica com Deus e fica com Deus e fica com Deus Tchau.